E o assunto da vez, Mateuzinho, deixa o Sampaio Corrêa, permanece no time tricolor? Notícias de grandes clubes e até de clubes intermediários estão pintando na rede. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu clique, o seu joinha, é importante para o fortalecimento do canal. Você também pode compartilhar com seus amigos e deixar seus comentários aqui embaixo. Se quiser participar do Valeu Demais, dá essa fortalecida para nós aí no Valeu Demais. São os conteúdos chegando aqui no canal LCN. Torcida, Mateuzinho, é a bola da vez para as notícias. Porque o Sampaio Corrêa anunciou todos aqueles jogadores que vão permanecer, mas tem jogadores com contrato em vigência. E o Mateuzinho é do Sampaio Corrêa, tem mais dois anos de contrato com o time tricolor. Tirar o Mateuzinho do Sampaio Corrêa é mexer no bolso. Aí fala-se um monte de equipes. Desde o ano passado, você se recorda? O ano passado quem foi? Fortaleza, Ceará, e aí vem Cuiabá, todas as especulações em relação a Mateuzinho. E o Sampaio Corrêa está tranquilo. O Frota disse, o Fortaleza colocou 300 mil, pouco, 300 mil, pelo país que não tem nem lateral. Então o Sampaio achou indecente a proposta. Depois o Fortaleza aumentou, foi para um patamar de mais de um milhão de reais. E o Sampaio Corrêa manteve o jogador. O jogador Mateuzinho tem 24 anos, 23, 24 anos. Então o jogador jovem, a Frota sabe, sabe as carências do futebol nacional, das equipes. Pinta a notícia agora no Rio de Janeiro. Mas não pintou só no Rio de Janeiro isso aí. A Mateuzinho no Vasco da Gama. Tanto é que eu já recebi vários e-mails, mensagens, ligações de pessoas, de canais, lá no Rio de Janeiro, perguntando em relação ao Mateuzinho. Acontece que o Mateuzinho, para o Sampaio Corrêa se desfazer do Mateuzinho, qualquer equipe tem que desembolsar aquilo que está no contrato. 3, 4 milhões de reais. O Sampaio poderia, teria como manter? Não. Nessa faixa, não. O Sampaio não teria como manter o Mateuzinho com esse montante de 4 milhões, até porque está no contrato dele e aí vai do interesse muito do jogador. O Vasco da Gama agora divulgou, daqui a pouco eu coloco essa nota e a gente vai analisar juntos. No Rio Grande do Sul, desde o ano passado, desde esse ano mesmo, já no final do Campeonato Brasileiro, que a gente fala que o Internacional, que o Grêmio de futebol porto-alegrense, que o América lá em Minas Gerais também. Então, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sudeste do Brasil, aqui no Nordeste, todo mundo fala do Mateuzinho. Mateuzinho hoje é um nome bem comentado. Por quê? Porque fez um grande Campeonato Brasileiro da Série B. Porque foi um lateral diferenciado. O Sampaio se fortaleceu bem. O Mateuzinho é um jogador rápido. Um jogador que compõe bem na marcação. Um jogador que chega no apoio. Que é consciente. Claro que tem seus defeitos. Já falamos isso aqui. Mas hoje no mercado, você está carente de peças dessa qualidade. E tanto é que hoje, até eu diria mais do que Poveda, o nome que se fala hoje é do Mateuzinho. A propósito, o Poveda fez uma postagem que daqui a pouco eu coloco aí para você, que é interessante essa postagem que o Poveda fez hoje ainda pela manhã, em suas redes sociais. E, consequentemente, a gente fica aí nessa expectativa. porque o mercado agora é o que mais vai ter, porque é o mercado da bola, o mercado que vai aos poucos se aquecendo, à medida que o tempo vai passando, em que pese a Copa do Mundo, esteja aí tirando a atenção de muita coisa, mas os bastidores estão enfervescentes e a gente fica de olho nesses bastidores para trazer aqui a informação, para a gente analisar juntos. Enfim, vamos então agora ao que postou lá o Clube de Regatas Vasco da Gama. Lá no Vasco Notícias, hoje pela manhã, galera, hoje pela manhã, hein? Vamos lá. Então aqui teve o seguinte, Vasco tem forte concorrente pela contratação de Mateuzinho do Sampaio Corrêa. O Vasco da Gama tem grande concorrência por Mateuzinho do Sampaio Corrêa e o lateral vê com bons olhos um acerto com o Gigante. Olha, tá vendo? Um acerto com o Gigante. Aí a foto do grande Ronaldo Felipe do Sampaio Corrêa, Ronaldo Felipe, né? E aí a seguir a gente traz aqui para você, né? Aí o grande Mateuzinho e aí o texto que diz aqui a nota do Vasco Notícias.com.br. Do elenco para a disputa da Série A em 2023, o Vasco segue muito ativo no mercado de transferências, buscando resolver a carência da lateral direita, que assombrou durante a temporada de 2022. O clube está interessado na contratação do lateral Mateuzinho, um dos grandes destaques da Série B. A informação foi veiculada pelo lance e confirmada pelo dia com fontes próximas à situação. O departamento de scout do Vasco realizou uma consulta sobre a situação do atleta, que está avaliado em 3 milhões. Mesmo que o nome do atleta esteja na mesa do departamento do clube, o clube irá aguardar a definição do novo treinador e o aval do mesmo para avançar na negociação. É o método que está sendo adotado para a maioria das negociações. No entanto, o Vasco enfrenta forte concorrência pela contratação do lateral. O Internacional realizou uma consulta sobre a situação do atleta e demonstrou interesse. Mas Fortaleza e Cuiabá estão com situações mais avançadas nas negociações. Nascido no Rio de Janeiro, o atleta vê com bons olhos um acerto com o Vasco, até por motivos pessoais. Então é o Mateuzinho, do Rio de Janeiro, de repente pode pintar no clube de regatas Vasco da Gama. E é isso aí, galera, em relação ao Mateuzinho. Tem muito o que falar. Tem contrato com o Sampaio Correia. Contrato com o Sampaio. Para levar, tem que pagar. Para pagar, o Sampaio Correia vai para o mercado com o dinheiro no bolso para trás de outros jogadores. Como falei, o Mateuzinho foi contratado. Frota disse, na live aqui no canal, eu olhei o streaming do Mateuzinho e disse, vou contratar o Mateuzinho. Terminou o campeonato, foi lá no Tum Tum, pegou o Mateuzinho e trouxe. Então o Mateuzinho tem contrato com o Sampaio Correia, qualquer, se vai seguir, seria bom que seguisse, para ter uma sequência. Filipe Conceição chegando e o Sampaio mantendo essa base, mas mesmo se o Mateuzinho sair, a base do Sampaio está mantida. Agora, quero também chamar a atenção aqui para uma coisa que eu vi hoje, uma postagem do centroavante Poveda. Gabriel Poveda, que está sendo também muito disputado no mercado. bastante falado, mas ele acha que tem um entrave nessa situação. A Copa do Mundo tem atrapalhado um pouquinho. Mas ele já foi ventilado no São Paulo, no Clube Atlético Paranaense, me parece. Mas no São Paulo, com certeza. No Grêmio de Futebol Porto Alegrense e outras equipes. O Clube de Regatas Vasco da Gama, então o Poveda está aí. Mas o Poveda, ele é do Alverca de Portugal. Futebol Clube Alverca de Portugal. Veja o que postou o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B em suas redes sociais hoje. Aí o Poveda. Uma situação que está atrapalhando é essa parada para a Copa. As coisas não estão se movimentando. Eu não fico no Sampaio Corrêa e também não volto para o Futebol Clube Alverca. Afirmou o jogador. Então ele disse que não fica no Sampaio Corrêa e também não volta para o Futebol Clube Alverca. Foi uma postagem então aqui do Poveda. Sorte, Poveda. Sorte. Seja muito feliz por onde você for. Não fica no Sampaio Corrêa. Teve que ter mercado. Até pela parte financeira que o Sampaio não vai fazer loucuras. De dar hoje para o... Hoje, qual é o salário que o Poveda queria ganhar? R$ 150 mil? De onde o Sampaio Corrêa vai tirar R$ 150 mil para a Poveda? De onde o Sampaio vai tirar R$ 100 mil hoje para dar para qualquer um centroavante? Então o Sampaio hoje não teria esse dinheiro. Pode ter. De acordo com os investidores que devem chegar para o Sampaio Corrêa. E o Sampaio, não se iluda não, está trabalhando muito no sentido da SAF, desses 50% de investimentos que o Sampaio Corrêa disponibiliza para o seu investidor. E se esse investidor chegar, aí sim. Aí sim. Na hora que o Frota anunciar o investidor para colocar, para injetar exatamente nas contratações, na melhoria do Sampaio Corrêa, enquanto o clube, enquanto o elenco para a disputa de 2023, no seu centenário, aí sim o patamar, o sarrafo vai subir lá para cima. Agora, torcida, para finalizar aqui o nosso conteúdo de agora, falamos de Mateuzinho, estamos no mercado, estamos de olho no mercado, tudo aquilo que o Frota, hoje ainda eu vou tentar uma conexão com o presidente do Sampaio Corrêa para saber informações fresquinhas para trazer aqui no canal, lá em seu Costa Narrador. Mas olha, na Copa do Mundo, a Copa está em andamento. Já tivemos a primeira rodada, já estamos chegando praticamente na segunda rodada. O Brasil estreia nesta quinta-feira. Vamos só dar uma repassada nos jogos que aconteceram já, passados aqui na Copa do Mundo, para você também não ficar fora do canal, brilhando aí nessa Copa do Mundo. Olha, no grupo A, os resultados. Nós tivemos aqui o Catar 0, Equador 2, Senegal 0, Holanda 2. E a classificação desse grupo está assim, ó. Equador 3, Holanda 3, Catar nenhum e Senegal também não. No grupo B, aqui temos Inglaterra, 6x2 no Irã, foi a maior goleada do time inglês. Estados Unidos 1x1 com o país de Gales. A classificação desse grupo está assim, Inglaterra 3, Estados Unidos 1, Gales 1, Irã 0. No grupo C, primeira rodada, a Argentina perdeu, foi a grande zebra da terça-feira. A Arábia Saudita 2x1 em cima da Argentina, que fez 1x0 com o gol de pênalti do Messi. E o México depois empatou com o Polônia 0x0. O resultado aqui, de resultado de empate do México, foi bom para o time da Argentina, que tem, lógico, possibilidades de recuperação. A classificação é a seguinte, Arábia Saudita 3, México 1, Polônia 1 e Argentina, nesse momento, na lanterna. No grupo D, a situação é a seguinte, Dinamarca 0x0 com Tunísia, França 4x1 na Austrália. E a classificação é a seguinte, aliás, a classificação é a seguinte, vamos lá. França 3, Dinamarca 2, aliás, França 3, Dinamarca 1, Tunísia 1, Austrália 0x0. E os artilheiros da Copa até aqui, Taremi com 2, Enevalência 2, Saka 2 e Girard com 2 gols. Esses são os artilheiros da Copa do Mundo nesse momento aqui. Aí você sabe, né? Todas essas bandeirinhas, você sabe, França, Inglaterra e etc e tal. Então é isso, minha galera, para concluir aqui o nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho de Copa do Mundo. Lembrando os jogos ainda desta quarta-feira, jogos desta quinta-feira, a gente vai posicionando as odatas que vão acontecendo para você também. Para a gente ver um pouquinho esse clima de Copa do Mundo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, ação do sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. Não esqueça, valeu demais aí para você fortalecer o nosso canal. Deixe os seus comentários para participar do Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!